Júriana Pai Vamos lá, vamos lá, vamos passar a coroa, a coroa. A honra da guerra, a coroa da filha, a coisa vira. Boa noite ali! Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer de todas a missão a uma coisa de vocês, de sou eu para o dia. Eu estou muito emocionada, obrigada Jari, obrigada a todas vocês. Meu bem! Obrigada do fundo do meu coração por tudo! Foi muito desculpente de mostrar a decisões, eu não vou chorar! Não estou chorada, mas comandada nessa batalha enfocada que eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! E agora... Agora foi o mais esperado dessa noite. Eu tenho a honra de coroar essa minha amiga. Essa bela, reparta, linda e abençoada. No início de ano e no início de ano e no início de ano. Que já é no Carnaval. Que agora vai ser invocada, se revivota! A paz do jeito da nossa nova cena de bateria atrás de Rio. Maravilhosa! Maravilhosa! Que já é tão lindo como foi pra mim! Eu só sei que você vai ganhar muito nessa bateria! E Caxias! A paz da nossa rainha que foi o meu coração! Maravilhosa! A paz da baixa região! Maravilhosa! Jéочки! Super Brasil! Baralha desse pau aqui! Que tá trabalhando com esse pau, atrapalhando! Esse pau no meio está atrapalhando aqui a abaixo fora! Abaixa o pau, abaixa ali amor! Abaça! 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 O povo quer ver bebê! A gente quer ver as nossas bochas! Abaixa o pau, bata o pau. Olha lá, tá bem presa pra sair bonita Na capa da meia hora Eu quero a capa da meia hora Agora, peraí, seu Jair Olha o seu Jair no meio dele Esperaí No meio dele, seu Jair No meio, seu Jair Vai pro meio, Jair Charlene, rapariga Isso, no meio Peraí, agora coroa Peraí, coroa Peraí, pra ali ela já coroada Cuidado aí, isso é bem bonito É isso, deixa eu ver É isso aí Para lá no meio, seu Jair Não, peraí, mas uma foto Uma foto das duas bonitas Tirando pra aí Se eu ver, é isso Se eu ver, é isso Se eu ver, é isso Isso Vem rainha, vai Pose de rainha É porque é pose de rainha Faça o viado, gente Quem sabe fazer pose é viado Isso, maravilhosas Duas gostosas Alô, Dudu Cadê Dudu? O maridão gostou 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 Apenas um grande amor pra mim, é que é? Apenas um grande amor pra mim, é que é?